Vamos bater pesadão, vambora, já volto com o varão, presenteando você aí dentro do teu bairro. Olha, essa semana tem sido noites violentas aqui em Cuiabá, mas eu posso afirmar, senhora, que no programa de hoje nós vamos mostrar que o bicho pegou também no interior de Mato Grosso. Em Sinop, em Rondonópolis, muitas ocorrências. Primeiro, vamos com essa matéria que o Wagner Zanã produziu, onde o homem morre em confronto, o suspeito, como você percebe, estava numa região de chácaras e daqui pra frente o Wagner Zanã vai explicar ainda melhor. Bebê, põe no ponto que o povo tá de olho em nós, comandante, play neles! Pop, amigos do programa do Pop, nós continuamos acompanhando a ação da polícia militar em toda a grande Cuiabá, nas buscas pelo Rafael Brito de Amorim, o principal suspeito do crime que acabou no assassinato do sargento Odenil, durante o início desta semana. Nós chegamos aqui no Hospital Municipal de Cuiabá, o HMC, logo atrás da unidade do SAMU, que pra cá trouxe mais um criminoso baleado. Esse entrou em confronto com a Força Tática na região da Lagoa Azul, próximo lá do Tijucal. E nessa troca, nesse confronto, levou a pior. Ele foi alvejado com pelo menos quatro tiros. Foi socorrido aqui pro Hospital Municipal de Cuiabá, mas não resistiu aos ferimentos. Quando deu entrada aqui, já deu entrada praticamente sem vida. De acordo com informações que policiais nos repassaram, ele também já é velho, conhecido da polícia, tem passagens e no momento em que foi abordado pela Força Tática, reagiu atirando. Bem, Pop, essa arma que estava em posse do homem que tentou trocar tiros com a Força Tática e não se deu muito bem nessa intentada dele, viu? Ele tinha um mandato de prisão em aberto e também porte de armas, né? Já tinha respondido por porte de armas e quatro roubos. Não era um ladrãozinho pé de chinelo, não. O cara que tem uma arma e que pratica o assalto, pratica o roubo, ele está disposto a matar ou a morrer. Estava sendo uma operação, né? Essa operação, nessa caçada, nessa busca, na verdade, do criminoso que veio alvejar e tirar a vida do nosso policial, né? Sargento Odenil. E na região de Chacra, ali, pra trás ali do CPA, da grande CPA, onde foi encontrado esse meliante, né? E teve esse confronto. O mesmo veio, estava armado com o revólver 38. Veio entrar em confronto com a Força Tática do CR2, que está apoiando a nossa operação aqui em Cuiabá também. É uma grande operação que envolve várias unidades, né? Sendo ela de Vaisagrande, BOP, Rotam. Ou seja, união de esforços, onde mais de 250 policiais diariamente estão aí na busca do criminoso, já identificado da nossa parceria, né? Com a Polícia Judiciária Civil, através da DHPP, que identificou esse meliante que veio a cometer esse crime bárbaro contra o nosso policial. Então, nós não iramos, de forma nenhuma, parar essa operação até efetuar a prisão desse meliante. E se, por ventura, for resistir ou oferecer qualquer resistência contra qualquer policial, seja quem for, nossos policiais não hesitarão, né? E neutralizarão cada elemento que, de alguma forma, afrontar ou ir para cima da guarnição, ou apontar uma arma, ou seja, de qualquer forma que ele resistir, nossos policiais estão prontos para responder à altura. Uma atitude inteligente, então, desses bandidos é se entregar. Sim, ao ser abordado, ao terem qualquer situação junto com a Polícia Militar, se entreguem, botam a arma no chão, mão para cima ali, que senão ele vai ser, com certeza, se não for preso, ele vai ser alvejado e vai ser retirado de circulação, de uma forma ou de outra. Bem, comando, chegou a informação para a gente que esse homem de hoje, esse bandido de hoje que tentou trocar tiras aí, ele teve um primeiro contato com o GAP, tentou fugir e aí veio o reforço da Força Tática. Sim, como eu disse, essa operação, essa grande operação está acontecendo nessa união de esforço, né? Então, a Força Tática, o GAP, todas as unidades, seja de Cuiabá e Vazagrande, estão nessa grande operação. Teve esse primeiro contato, né? E com o apoio da Força Tática do CR2, veio a intervir, né? Nessa ocorrência, onde teve o confronto e, infelizmente, aí, ou, felizmente, né, nossos policiais conseguiram neutralizá-lo e está sendo aí feita a ocorrência, né? Foi possível identificar esse elemento, tinha várias passagens, dentre elas, aí, por roubo, tráfico e porte ilegal de arma também. Inclusive, tinha uma prisão preventiva em aberto, né? É, Pop, o Wesley é mais um desses que tentou enfrentar a Força Policial, as forças de segurança de Mato Grosso e se deu mal nesta noite de quinta-feira. Para ele, o feriado não foi nada feliz. Com imagens de Neide São Garcia, auxílio técnico de Marcelo Augusto, Wagner Zanã, para o programa do Pop.